A CIDADE NO BRASIL É o que eu sinto quando estou voando Eu fico pelado no quarto vendo a sua foto Parece uma grande bobagem Mas é o que eu faço quando tô de pobre Eu tô de pobre Se eu pudesse eu estaria agora perto de você Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa canção Se eu pudesse eu estaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu estaria ouvindo o seu coração Vestindo em aflada a lua crescente Cuidando a saudade de quem já se foi Na dor e revolta do peito da gente Sobre o castigo de logo em dois Vontade de mente condui o errado Escolha as corretas que ficam pra trás De um jeito ou de outro alguém é condenado Chance de um acerto que não volta mais Um homem que quer prosseguir o seu destino Não pode temer o que tudo resolva Às vezes se julga em tantos pretinos Às vezes já perde o bem pra tudo Mas se segue em frente e olha pra trás E tudo o que faz pra se arrepender Acha que viveu de uma forma ou não E o pepão divino pensa nisso Não tem mais a força que tinha outro homem Não tem mais o brilho dos olhos azuis E sofre calado, sem voltar pra fora A espera da vida é um momento de luz Ele é cantor, compositor Extremamente apaixonado Eu brinco com ele Que ele tem a voz de sabiá Vem cá, vem cantar Juliano Neto Uma noite a todos Uma noite a todos Uma noite a todos E tudo o que acontece aqui Ou tudo o que está acontecendo São coisas de doido Porque as pessoas estão no mundo Estão no mesmo sentido Acho que querem a mesma coisa Expressar o que tem demais São os seus sentimentos Por isso vou pedir ao meu Deus O amanhã que eu sonhei Expresso um pouco o que eu gostaria De Israel De Israel De Israel De Israel Amém Quero poder Agradecer o tempo que passou Durar feridas que a vida Acabem e deixou Encontrar o favor Que me diga em meu presente Quem é que eu sou Agradecer o amor E eu te direi como é bom que você Eu te direi como é bom que você E eu te direi como é bom que eu nascer Perseguir o poder sorriso de ser feliz Poder festejar o caminhar da estrela que diz Toda minha luz é quem me conduz pra poder brilhar Agora é você quem deve vencer e também sonhar Eu te direi como é bom que você Perseguir o poder sorriso de ser feliz Poder festejar o caminhar da estrela que diz Toda minha luz é quem me conduz pra poder brilhar Agora é você quem deve vencer e também sonhar Eu te direi como é bom que você 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 Amém.